Isso aí meu povo, BA 526, 8 horas e 48 minutos, estamos aí direcionado e indicado a destino Contagem Grande BH, bora lá meu povo, vem comigo, continuando o vídeo aí né, daqui a pouco a gente sai ali na BA, BA não, na BR, 324, 24 graus a temperatura, Estadão na Bahia, vamos que vamos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Em 500 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na BA 526. Essa aqui é a rotatória grande pessoal, que eu falei para vocês ontem né, quando eu vim, essa é a rotatória grande que a gente faz para fazer uma entrega no cliente que tem aqui na via parafuso. Via parafuso ou perimetral, alguma coisa que eu não lembro o nome agora né, a gente faz essa rotatória vindo de lá ó, passa aqui todinha né, faz a rotatória aqui ó, é quase como se fosse, é a Nestlé que fica escondida aqui para esses fundos aqui pessoal né. A gente faz isso aqui ó, a gente vem da 324, faz o balão todinho nela aqui e a gente entra aqui ó, vou mostrar para vocês onde que a gente entra ó, nessa entradinha aqui ó, a gente entra aqui as direitas, sobe até uma altura, esquerda, desce, vai lá quase na beira da 324, faz o retorno, volta. Primeira saída, primeira saída direita, a gente sai para as direitas, a gente acha a Nestlé aí no fundo. E aqui a gente sai para... BR 324, daqui a pouquinho ali na frente. Pessoal, tem um inscrito aí que perguntou para mim como que faz para saber quando a gente passa no sem parar que tem eixo levantado. Então, tem um sensor no asfalto que conta os eixos pessoal né, tem um sensor no pedágio, pode ver que na onde passa os pneus, tem uns riscos no asfalto igual àqueles riscos de radar né. Quando a gente passa ali, aciona a quantidade de eixo que passou em cima daquele sensor. Aí a gente fica sabendo a quantidade de eixo que passou. Vamos pegar aqui destino Feira de Santana, meu povo. Salvador para as direitas, Feira de Santana, Camaçari e Aeroporto, siga em frente. Camaçari, Lauro de Freitas e Aeroporto, siga em frente. Feira de Santana, saída para as direitas. Vamos acessar aqui a alça viária para pegar. A alça viária para a direita da lâmpada de acesso para a Elim Santana e depois pegue a PL324. É isso aí que ela falou. Rotatória, meu povo. Nunca faça rotatória acima da velocidade, viu. Sempre respeite o limite de velocidade, se possível. Cinco. A menos do permitido. Se a rotatória for 20, faça 15. Para evitar transtorno, certo? Para evitar o tombamento. Porque a rotatória puxa demais a carga, viu. Puxa demais. Então, é sempre bom fazer abaixo da velocidade permitida, tá bom, pessoal. BR324. Vamos embora. Essa BR324 vai nos levar até Feira de Santana, até a BR100E16. Vamos que vamos. Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na BR324. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR324. Continue por 85 quilômetros. Tchau. 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 Camaçaria Aracaju retorno saída 603 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 Vira de Santana 86 quilômetros Vamos lá. O colega ali parado, vamos ver o que aconteceu com ele. É isso aí, meu povo. Vamos lá. O companheiro estava parado aqui. O companheiro estava parado aqui. Tem um probleminha no carro dele aí, né? Parei para dar um suporte aí. Bora lá? Já resolvido o problema do carro do amigo. Agora vamos lá. É isso aí, pessoal. Aqui a gente para para ajudar. Debaixo de chuva aí, mas... Deu para dar um apoio para o companheiro aí. Só não deu para gravar porque estava chovendo. Agora vamos embora. Vamos lá. 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 Ele está subindo para Alagoas, né? Então, eu vou atrás dele aqui até ele pegar o destino dele, para caso alguma eventualidade. Espero que não dê problema, né? Mas, sei lá. Vamos 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 lá. 324 BR, né? BR 324. Eu falei os contrários, eu esqueci o número do KM. Saí da Teixeira de Freitas, passe do Teixeira, não é Teixeira de Freitas, não. A 500 metros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já deu de novo problema no carro dele lá, eu acho Não acho que não Ele tá dando seta Vamos ver o que que é Ah tá, ele tá me avisando do retorno aqui Que ele falou KM597 BR324 tem um retorno Limite município Candeias e Simões Filhos Ou Simões Filhos e Candeias Achei que tinha dado problema de novo no carrão dele ali É que ele tinha perguntado pra mim se esse retorno aí atrás Saía na BR-101, falei que não A segunda saída pra BR-101 que eu conheço é uma próxima Tem lá na frente Eu tô descendo pra BH e ele tá subindo pra Lagoas Vamos ver se o Poço Fiscal tá funcionando ou não Se tiver fechado pessoal, com cone a entrada aqui A gente não precisa parar Agora se tiver aberto, a gente tem que parar Vamos dando seta pra ver Veículos com carga, fiscalização A primeira saída Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, carimbar a nota. Vamos lá. 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 Saída 593, Candeias, São Francisco do Conde, Camaçaria, um quilômetro Montenegro, um quilômetro de Tô indo atrás aqui do amigo pessoal, pra dar um apoio pra ele até onde eu puder né, até onde eu puder. Tô indo atrás do amigo pessoal. 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 Tô dando aquele apoio aí. Tô indo atrás do amigo pessoal. Tô indo atrás do amigo. KM-572 BR-324 A CIDADE NO 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 BR-324 CIDADE NO BR-324 A 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 CIDADE NO BR-325 A CIDADE NO BR-325 A CIDADE NO BR-325 Dez horas e cinquenta e quatro minutos, pessoal. Dez e cinquenta e quatro. Temperatura vinte e um graus. Dez e cinquenta e quarenta e cinco BR trezentos e vinte e quatro. Acho que aqui é a tal da Amélia Rodrigues, né? E aí Rodovia 324, não está parcando se é a Amélia Rodrigues ou não, mas acho que é. Amélia Rodrigues a 500 metros, é aqui mesmo. Saída 543, Amélia Rodrigues. Retorno à esquerda, Amélia Rodrigues para a direita. Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, Amélia Rodrigues já ficou aí no retrovisor, vamos que vamos. Daqui a pouquinho o colega pega sentido Alagoas e eu sigo em frente. Estamos quase chegando já no trêvole. Santo Amaro, Salvador e retorno a 500 metros. Conceição do Jacuípe também a 500 metros. Conceição do Jacuípe para as direitas, Santa Amaro e Salvador para a esquerda. Feira de Santana, siga em frente. Temperatura deu uma subida agora, pessoal. 11 horas e 2 minutos. 11 e 2. Quarta-feira, meu povo. A PRF aqui embaixo da árvore. Quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Último dia do mês de agosto. Amanhã já é 1º de setembro. Início das obras. E continua a garoinha por aqui, meu povo. Ele deu um alerta aí. Aí eu acho que ele vai parar por aqui. Ou não. Ele acendeu o alerta, depois ele acendeu a lanterna, mas eu acho que não. Ou a seta. Perímetro urbano, Vila Bessa. Chegando, pessoal. Olha lá, já avistei o viaduto da BR-101. A BR que ele vai acessar daqui a pouquinho. Aracaju, Itabuna, Vitória. A 1 quilômetro. Saída a 300 e 534 a Aracaju, Maceió a 500 metros. BR-101 Norte a 500 metros. Para a direita, BR-101 Sul a 600 metros. Para a direita também, segunda saída. E aqui ele se vai, e eu também vou. Ele vai entrar aqui, ó. E eu vou embora. Bora que bora. Vai com Deus, parceiro. Deus abençoe. Como se fala, né? Deus te acompanhe, né? Deus te acompanhe. E é isso aí, meu povo. Chegando em Feira de Santana. Vou encerrando esse vídeo por aqui também. A gente se fala aí no próximo vídeo. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.